12 horas e 30 minutos Que eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém Mas tô bem Tô sem você, mas tô bem Não lembro que 11 de outubro é seu aniversário E toda terça eu levo o Bob no veterinário E tá vazia sua parte no armário Mas tá tudo bem Tô sem você, mas tô bem Tô bem, mal Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçado do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem, mal Agir errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero acertar Me diz aí onde eu aperto pra votar Doze horas e 30 minutos Eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém Mas tô bem Tô sem você, mas tô bem Não lembro que 11 de outubro é seu aniversário E toda terça eu levo o Bob no veterinário Tá vazia sua parte no armário Tá vazia sua parte no armário Mas tá tudo bem Tô sem você, mas tô bem Tô bem, mal Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçado do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem, mal Agir errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero acertar Tô bem, mal Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçado do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem, mal Agir errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero acertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar E a metadeira mais famosa do Brasil É que não vai ser mais famosa do Brasil Eu não consigo me desapegar Agora me diz aí Eu não consigo me desapegar Você é o erro que eu quero acertar Eu não consigo me desapegar Eu não consigo me desapegar Eu não consigo me desapegar